A Secretaria da Mulher da Câmara formalizou a assinatura de um termo de compromisso com diversas organizações e entidades para estabelecer uma rede nacional de procuradorias da mulher. A partir da assinatura do termo de compromisso, as entidades signatárias vão elaborar um plano de trabalho para mais tarde formalizar um termo de cooperação. Assinaram o termo de compromisso representantes do Conselho Nacional de Justiça, da Defensoria Pública da União, da Secretaria de Políticas para Mulheres do Ministério da Mulher, da Associação dos Magistrados Brasileiros e da Ordem dos Advogados do Brasil. A procuradora da Câmara, Tereza Nelma, falou da importância de fortalecer a rede de procuradorias da mulher. Ela lembrou que em 2009 eram apenas 14 procuradorias no país todo. Nós tínhamos então só 14, quando eu assumi, hoje nós já temos 17 procuradorias pelo Brasil todo e 285 procuradorias municipais. Nós precisamos fazer com que essa rede se fortaleça, porque vai ser um canal para que as mulheres que sofrem violências, elas tenham de recorrer. E isso nós estamos trabalhando nesse sentido, do fortalecimento da rede de proteção da mulher. A deputada falou o que é necessário para que alguém passe a participar da rede de procuradorias. É necessário estar vereadora ou deputada no seu estado, no seu município, e ser parceiro, basta só dizer que está querendo contribuir para esse fortalecimento. Com o conhecimento que eu tenho hoje, como procuradora, nós precisamos fazer muito, porque leis nós temos, agora falta a operacionalização.